Fala aí pessoal do YouTube, beleza? É, cara, eu resolvi fazer uma coisa bem interessante e inovador no meu ponto de vista, cara. Eu nunca tinha visto no YouTube, pelo menos, e se existe, sei lá, algum canal gringo ou coisa do tipo, um canal tipo o meu inferior, com pouca divulgação, véi. Porque eu nunca vi alguém fazendo análise ou coisas do tipo de, tipo, se é possível ou não platinar os jogos. E eu tive essa ideia aqui, eu resolvi implementar no meu canal, agora vai ter sempre coisas do tipo. Vamos dizer, vamos dizer como, tipo, vale a pena platinar? Coisas do tipo, eu vou pensar um nome interessante ainda. Mas, o jogo que eu vou começar, o primeiro jogo que eu vou trazer no canal, é o Need for Speed Payback, cara. Eu já gosto bastante de platinar jogos, já platino bastante jogos, então, eu tenho bastante, vamos dizer, gosto sobre isso. E vamos começar aqui, então, eu vou começar falando sobre os troféus relacionados à história, cara. São esses aqui, na imagem aí. São alguns troféus que tu adquire ao concluir o jogo, tu vai ter todos esses troféus listados aqui. Bem simples, é só concluir o jogo, no máximo 9 a 12 horas de campanha, sem erro. E tem um troféu ali que é o de Rank 2, Reputação 2, não é relacionado à história, mas, bem no início, tu pega ele. E agora vamos às dicas, cara. Guilherme, eu tenho algumas dicas interessantes pra vocês. Drift. Muitas pessoas têm problema com Drift nesse jogo, porque exige pra platina completar 3 estrelas em 30 eventos de Drift, cara. E vou começar primeiro com as dicas de Drift, cara. Ali sim, vocês estão vendo um multiplicador aqui, talvez um, e se escondem no meio da pista, no meio da pista, você tem que fazer Drift em cima deles, tu vai pegar o multiplicador e vai ganhar mais pontos. Mas não é obrigatório eu pegar os multiplicador pra conseguir concluir o Drift, só pra maximizar os pontos. E toda pista de Drift tem o seu limite, cara. Ou seja, onde acaba a sua pontuação e tu sai fora da pista e tem que reiniciar a pista, certo? E tu pode infligir esses limites pra fazer Drift. Vou trazer dois exemplos. Aqui, ó, fiz 7 mil, saí da pista, zerou, só reiniciando a pista. Mas, se eu estudar a pista e fazer um Drift, antes de sair do limite, eu ganho a pontuação e posso continuar o Drift. Aí, no caso, eu vou voltar um pouco na pista, sem sair dela, e vou prosseguir fazendo o Drift. Só que eu vou ter que pegar espaço pra ter velocidade. E Drift pra aumentar o multiplicador, se você usar o Nitro e ter bastante velocidade, sua pontuação vai subir, ó, rápido, velho, muito rápido. E aqui são algumas dicas de ajustes que tu põe a gosto, eu coloquei nesse estilo aqui, pra que eu me sinto mais à vontade nesse estilo. E vocês podem, tipo, estudar um jeito que vai ficar melhor pra você, se é o Drift mais rápido ou com o carro virando mais. Se tu quer fazer Drift com freio normal ou se é com freio de mão, é a gosto. E vamos lá ao Drift agora, cara. Como eu tinha dito, já de início, eu não passo nos multiplicador, porque é bem difícil pegar alguns. Só pego os que estão a ponto mesmo, e eu uso o Nitro pra aumentar o multiplicador mais rápido. E sempre infringindo o limite da pista, velho. Fazendo um E-360 de locais que eu não conseguiria fazer pontuação alguma de Drift. E não recomendo abater o carro, porque senão vocês vão resetar o multiplicador. Tu pode bater nenhum carro de civis, mas não na lateral, nas barreiras de proteção, assim, certo? E é bem difícil o Drift, mesmo, como eu disse, velho. Quanto mais rápido, mais pontos você vai conseguir, sem dúvida. E como eu vi que eu não ia conseguir, aqui eu já fiz um E-360 no meio da pista, concluí o restante dos pontos, e consegui concluir o máximo de pontos que necessitava. Três estrelas simples. E é só isso, as dicas pros Drift. Eu vou deixar rolar agora a localização de todas as atividades do jogo. Não vou mostrar uma por uma, vou mostrar mais ou menos onde que fica. Só pra vocês terem noção, caso falta uma ou duas pra vocês, tu dá uma olhadinha aí, já pega. Conclui os três estrelas em todos os desafios. Tem troféu pra desafio, sim, cara. No total deve ter uns três, seis... Deve ter uns quatro troféus. Que são radar, conclui todos os radares. Disparada, conclui todas as disparadas. E todos os Drifts e todos os saltos, ou seja, são quatro. E só esses aí dão quatro troféus. Só de concluir, não precisa pegar estrela nenhuma. Não, precisa pegar no mínimo uma estrela. Eu acho, não tenho certeza, mas... Se tu pegar três estrelas em todas, tu ganha mais um troféu, que é... Concluir três estrelas em todos os eventos disponíveis no jogo, véi. Bem simples também. E, cara, vou dar a dica agora. Não tem como ter dica, véi. As disparadas é o seguinte, cara. Tu vai ter um, tipo... Vamos dizer, uma reta, uma avenida assim pra tu seguir. E nessa avenida, tipo, a avenida tem um quilômetro. Na disparada, vai separar 300 quilômetros nessa avenida. E tu tem que andar numa velocidade média nessa... Nessa 300 quilômetros, certo? Ou seja, quanto mais rápido eu tiver, maior vai ser sua pontuação. Se tu bater, a pontuação vai cair lá embaixo, de acordo com sua velocidade. E vai custar subir. Só se tu tiver com a velocidade, tipo... Se tu tiver de 300, a pontuação tiver 100, ela vai subir rápido. Mas se tu tiver, tipo, 250 aí... E a pontuação tiver 200, vai demorar um pouco pra subir. Ou seja, tu tem que estar muito rápido. Mas, na verdade, eu insisto. Eu prefiro não bater, véi. Vai manter a velocidade bem boa e... A pontuação também. Saltos. Coisa simples. Tu passa na rampa, pula aí o mais longo... O mais longe possível. E tu vai conseguir concluir. E... Deixa eu ver... Radar, eu passo o mais rápido possível. Drift, eu acabei de ensinar. E é só isso, de... Atividades disponíveis no jogo, cara. Felizmente, é só isso. Porque se fosse mais, pelo amor de Deus, véi. Drift, eu já sofri pra caralho nesse tem. Radar, esse tem, é mais fácil. Mas mesmo assim, tem um ou dois que... Garra. E... Tomar pra completar todas as atividades aqui. Eu vou prosseguir pro troféu agora de... Como montar... Um carro antigo 399, véi. É bem simples. E... Primeiro eu vou mostrar um troféu de que eu adquiri três carros. Primeiro... O Skyline 1999 GTR. Tu compra ele por 92 mil. Ahn... E depois é o Nissan. Na BMW M5. Tu compra ela por 120 e poucos. 1.123 na média. E... Tem mais um carro, cara. Que infelizmente não fique disponível pra comprar. Porque é o... Bell Hair. Ele não... Tá disponível pra comprar. Só se você desbloquear todos os carros antigos. Ou seja... Tu pode montar ele. Bem mais prático, né. Então eu vou deixar a localização pra vocês aí. Já ir sabendo onde que fica mais ou menos. E tem um troféu aqui de... Vamos se dizer... Montar um carro. Só montar um carro antigo, velho. Se tu não pegou ainda, tu pode pegar com o Bell Hair aqui e já... Concluir dois troféus ao mesmo tempo. Na verdade, três. Que tu pode levar ele pra 399, como eu vou ensinar. Aqui pra vocês. E... Deixa eu ver mais alguns troféus que vem na cabeça. Beleza! Deixa eu ver... Deixa eu ver... Tem onde concluir... Um drift com a BMW. Já trouxe o vídeo no canal. Ah... E... Deixa eu ver mais qual... Todos os colecionáveis já trouxe vídeo no canal também. As pessoas gostaram bastante. Fico feliz. Por isso E deixa eu ver outros Ah, repeti um evento Um evento que você já concluiu Para recuperar dinheiro Eu já trouxe um canal Como conseguir dinheiro E nesse evento tu repete ele automaticamente Então já vai conseguir o troféu Caso não tenha pegado ainda Deixa eu ver mais um outro E cara Nesse jogo não exige muito dinheiro Para a platina Se tu quer dinheiro Mesmo é só para matar carro E ficar ostentando por aí Porque com 3, 4 milhões Tu consegue platinar o jogo tranquilo Deixa eu ver Quais dicas que eu posso trazer aqui para vocês Certo E os troféus online Que é bem simples Um é concluir 10 corridas Só concluir, não precisa nem vencer 10 corridas ranqueadas Que tu tem que ter um nível por mês 300 Para iniciar as ranqueadas E outra é Vencer uma corrida só Eu acho Simples Tem um troféu de montar 5 5 marcas Já trouxe no canal também Tem de Vencer uma corrida com os ajustes modificados No Drift ele já deu para ter noção Como modifica Simples E Rank 50 Cara Não se preocupe Esse vai ser um dos últimos troféus Que você vai pegar E ele vem automaticamente Não se preocupe com esse troféu E Depois que tu pegar as 4 As 5 peças Para o Belré Tu leva ele na garagem E monta ele E para evoluir para 399 Tu vem numa Autopeças E vem Comprar Tipo Não se preocupa com marca boa Nem coisas do tipo Só compra o que sobe o nível do seu carro Certo Aí quando tu vê que não tem mais peças Que renova sempre de 10 em 10 minutos Tu vem aqui no trocar Se tu tiver as fichas Tu pode trocar pelas Pelas outras peças que tu precisa Ou seja Peguei um câmbio Certo Nível 3 ali E cada carta tem Tipo 3 níveis de vantagem Que é nível E também tem as outras coisas que é tipo Força Não é que é Aceleração Nitro Salto E coisas do tipo Freios E coisas desse estilo E tem a classe Da carta que é Tipo eco Turbo E coisas do tipo também Mas não se preocupe Que por 399 Tu pode pôr qualquer carta Subir no nível É o que importa Certo Se tu Não é claro Que se tu quiser Só pôr 399 Sem erro E tem mais uma dica também E como a loja Autopeças Renova de 10 em 10 minutos Tipo Seu carro está todo Todo Completo Com nível Cartas 2 Ok Ok Nesse Autopeças Vai aparecer carta nível 2 Se tu subir o nível Como subir Agora Foi lá pro nível 17 já Só vai aparecer Cartas nível 17 E 18 em média Ou seja Sempre que renovar Vai seguir o nível Padrão do seu carro Tu compra as que precisar E quando vem Tipo que não tem mais Pra comprar Tu espera os 10 minutos Fazendo outra coisa Aleatória no jogo Que tu necessita Pra platina Ou Tu troca Tipo pra mim Precisa de câmbio É o que tá bem ruim Nível 17 As cartas É claro Ou seja Vou pegar Vou vir na troca E vou trocar Por cartas Do estilo Que eu preciso Pra levar meu carro Pra 399 Sem erro Bem simples E Acho que pra Voluntar 99 é só isso 399 é só isso Tem o troféu De desbloquear Também Todas as Partes de personalização Na garagem Tu desbloqueia Automaticamente Tem o troféu De destruir 100 carros De polícia Tu desbloqueia Automaticamente Durante a campanha Caso não concluir Tu pode repetir O evento Que tem policial E Conseguir o troféu Também tem O troféu De Vencer uma corrida Com um carro antigo Tu pode aproveitar O Belré 399 E pegar esse troféu Também E Cara Eu acho que Dos troféus Mais Chatinhos Assim Nesse jogo Não tem É tudo bem simples Fácil Sossegado Ou seja Esse jogo Vale a pena Platinar Ele vale a pena Jogar Porque é muito bom Certo E Outra dica Que eu vou dar Pra vocês aqui É como seguir um Como se dizer Um caminho Pra concluir A platina Mais rápido possível Ou seja Passo 1 Zere a campanha Passo 2 Tu decide entre Pegar os colecionáveis Ou as atividades Eu recomendo pegar os colecionáveis Depois das atividades Certo? Mesmo que não vai fazer diferença alguma Mas É melhor E Passo 3 Tu fazer os troféus restantes Do jogo Que é tipo Vamos dizer Montar um carro antigo Pra um carro antigo 399 Coisas do tipo E o último passo Que eu vou trazer pra vocês aqui Agora Vão vir 4 ou 5 troféus Se eu não me engano Essa média Que é de vencer Todos os corredores de rua Eu recomendo fazer por último Que durante esse passo Tu vai alcançar o nível De reputação 50 Certo? Sem erro Porque Corredores de rua Dão muita reputação Então É o seguinte Tem 4 Equipes Diferentes De corredores De rua E tem O clube 1% Que tu necessita ganhar Com Nissan GTR O prêmio Eu peguei com o prêmio Tem outra Nissan GTR lá Mas eu não sei Se ele dá o troféu Certo? Pra garantir Pega com o prêmio E Cada corredor De rua Tem um padrão Tipo A exemplo É Qualquer corredor lá Ele corre Tipo Na avenida Principal da cidade Ou seja Sempre Que ele for Dar respawn No mapa Ele vai dar Na avenida Principal Ele nunca Vai mudar Sua rota Ele vai ficar Rodando A avenida Principal O tempo Todo Se tu eliminar Esse corredor Quando tu for Procurar ele Novamente Não vai estar Ou seja Tu vai ter que fazer Alguns fast travel Ou correr contra Outro corredor De rua Pra ele voltar Aparecer novamente Certo? Ele não Tipo Quando você elimina Ele desaparece Pra subir de nível São 3 níveis De corredor Novato Profissional E veterano Coisa simples Sem erro E galera Eu acho que é só isso Espero que vocês Platinem esse jogo Porque ele é muito bom Eu recomendo Esse jogo É possível platinar E é fácil Tu platina ele com Como se dizem Vamos por 20 horas Porque tem A chatura Dos drift Coisa do tipo Que tu vai gastar Um tempinho a mais Mas se tu for habilidoso Tu consegue rápido Se não for habilidoso Vai gastar 20 horas 25 horas Por aí Eu gastei 20 Não não Gastei 32 horas Pelo fato De eu sou um dos primeiros Entre aspas Um dos primeiros A platinar Ou seja Eu tive que procurar As atividades Tudo Tive que procurar O radar Tive que procurar Todas as merdas Do jogo Nos colecionava Ou seja Demorou Pra carraio Mas é isso Agora tem Tem a playlist No meu canal De alguns troféus Tu vai lá Acompanha Porque tá em troféu Bem fácil de se pegar E eu vou deixar o link Na descrição Aí galera Espero que gostem Deixe seu like Se inscreva aí Pra ajudar o canal Muito obrigado A todos que se inscreveram E a todos que acompanharam O vídeo até aqui E a todos que deixaram Seu like aí Valeu Falou Fui Tchau